Vai mais uma vez Eu quero que sou mais para o amor Ele vai para maiores com ação Ele vai mais uma vez Deus te abençoe Ele vai mais uma luz Ele vai mais uma vez Ele vai mais uma vez Ele vai mais uma vez Ele é o nosso lugar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados com perigo em seu rosto, o sangue na monta de multidão. E Jesus, ao olhar daquele seu braço, veja o Pai que gerou seu perdão. E Jesus, ao olhar daquele seu braço, veja o Pai que gerou a nossa cor. E Jesus, ao olhar daquele seu braço, veja o Pai que gerou seu perdão. E Jesus, ao olhar daquele seu braço, veja o Pai que gerou seu perdão. E Jesus, ao olhar daquele seu braço, veja o Pai que gerou seu perdão. E Jesus, ao olhar daquele seu braço, veja o Pai que gerou seu perdão. Amém. Sous-titrage ST' 501